Agora sim, deixa eu chamar aqui o Caio Dias, porque tem vazamento, né? Um grande vazamento de água na Avenida Vitória, e os motoristas precisam ter um pouco de atenção. É perto do IFES, Aringico Tucuara. Caio Dias, bom dia! Rapaz, tá parecendo um rio isso aí, hein? Pois é, meu irmão, bom dia pra você, uma excelente terça-feira pra todo mundo que tá acompanhando o nosso Espírito Santo no ar. O negócio tá estranho aqui, tá, meu povo? Vou pedir, por gentileza, ao nosso Bruno Alves mostrar pra vocês. Nós estamos aqui na Avenida Vitória, esquina com a Avenida Alberto Torres, bem em frente ao IFES de Jucutuara, o Instituto Federal. E olha só, é um aguaceiro danado, tá? A gente ainda não sabe, não deu pra perceber de onde tá vindo essa água. A gente não sabe se é água potável ou se é água de esgoto. Mas, obviamente, tá trazendo transtorno aqui pro motorista que passa e também a gente sabe que é algum problema, né? Porque pode ter estourado aí um cano, um duto, a gente não sabe ao certo. Já pedimos a nossa equipe de produção pra entrar em contato com a Cezan, com a Prefeitura de Vitória, pra explicar pra gente o que que aconteceu. Imagens ao vivo agora do nosso Bruno Alves, tá mostrando aí os motoristas desviando para a faixa da esquerda, porque o aguaceiro na faixa da direita tá muito grande. Vou pedir pro Bruno mostrar aqui do lado esquerdo, as pessoas estão até com medo aqui de passar, com medo de se sujar, não sabem se é aquela água contaminada. A gente sabe que também tem a questão da leptospirose, enfim. Então, Prefeitura de Vitória, Cezan, deu retorno pra gente, pra gente passar pra população o que que tá acontecendo aqui. A gente lembra que há algumas semanas nós mostramos uma situação parecida na Avenida Leitão da Silva, ali em Bento Ferreira. Um duto da Cezan também rompeu e aí até o asfalto cedeu, o asfalto da Avenida, o asfalto da ciclovia, foi todo um transtorno. Olha só, gente, à medida que o tempo vai passando, o fluxo de veículos vai aumentando. Olha só esse ônibus passando, despejando uma aguaceira danada. Então, você que vai passar aqui pela Avenida Vitória, pela região de Jucutuquara, tomar bastante cuidado. Estamos à disposição pra dar o posicionamento aí da Prefeitura de Vitória e também da Cezan, Dudu.